E eu acho que para começar é muito importante a gente entender que não é de hoje que a cannabis é usada medicinalmente. O seu uso em civilizações ancestrais foi descrito antes de Cristo. Alguns registros datam de 3 mil anos antes de Cristo. Na China, ela foi citada na mais antiga farmacopéia do mundo e também foi relatada na enciclopédia Barça, que é um documento um pouco mais contemporâneo. Nesses documentos ressaltam as ações medicinais em controle de dor, em afecções de sistema reprodutivo, para tratamento de malária e mais para frente também como anestésicos em cirurgia. Bom, da Ásia, foi para a África, para a Europa e por fim entrou nas Américas pela América do Norte. Não existia marginalização, não tinha restrição de uso e não apenas medicinal. A maconha, a cannabis, era usada inclusive em rituais religiosos, na indústria têxtil e na indústria alimentícia também. Já na medicina veterinária, o registro mais antigo da utilização de cannabis foi em meados de 1600 como suplementação alimentar para cavalos, mais para frente como tratamento de cólica em cavalos também. E um pouco mais para frente, por volta de 1800 e alguma coisa, já estava sendo utilizada em cães para tratamentos de disfunções em sistema digestivo, sistema neurológico e sistema reprodutor. Ou seja, não é uma medicina recente. Atualmente, a cannabis medicinal tem diversas indicações para usos terapêuticos na veterinária. Entre os usos mais consagrados estão as doenças que trazem dores crônicas, como artrites, displasias, mas também é muito utilizado para quadros de epilepsia e doenças neurodegenerativas. Mas já está sendo utilizada com resultados muito animadores para diversos outros casos, como câncer, não apenas minimizando os efeitos colaterais da quimioterapia, mas também com ação antitumoral, ajudando a controlar esse câncer. Também usado em casos dermatológicos, incluindo aquelas dermatites atópicas de difícil resolução, em que o animal já passou por diversos especialistas e não consegue estabilizar esse animal. Também está sendo utilizado em casos de tratamento cardíaco, comportamentais, autoimunes e renais. É sensacional a ação dos compostos da cannabis diante de um organismo renal inflamado, onde você tem um ambiente de inflamação e também tem compostos tóxicos acumulados nesse organismo. E os compostos da cannabis têm uma ação muito importante nesses quadros e hoje muitos gatinhos estão sendo beneficiados com esse tratamento. Então, no geral, os compostos da cannabis têm ações anti-inflamatórias, antibióticas, analgésicas e antioxidantes. Um dos maiores benefícios da utilização da cannabis em tratamentos crônicos é que muitas vezes a cannabis pode reduzir ou até substituir o uso prolongado de algumas medicações alopáticas convencionais, que quando elas são administradas por um longo período, trazem uma sobrecarga orgânica muito importante, consequências muito importantes para esse organismo. Bom, a explicação para o uso da cannabis apresentar bons resultados em diversos tipos de afecções está na existência do sistema endocannabinoide. É um sistema natural, presente em quase todos os organismos vivos vertebrados e também descrito em organismos invertebrados. O sistema endocannabinoide é um sistema essencial à vida. E aí Obrigado.